É igual eu falo, é peba em cima de peba. Agora tem mais uma. Mulher é presa por furtar supermercado. Trem danado. Douglas Fernandes retorna aqui a tela do Cidade Alerta. Ela tava ali, Douglas, pelo que eu vi, com a cestinha na mão, fazendo compras, né? Igual a gente faz, você escolhe um produto, escolhe outro. Só tem um detalhe, na hora que pagar ela não pagou. É isso aí mesmo? É, exatamente, viu, Branquinho? Essa mulher que aparece nas imagens, na verdade, é uma comparsa que está foragida. Porque a polícia conseguiu prender quem estava receptando a mercadoria do lado de fora. Que é justamente a companheira dessa mulher de preto que aparece aí escolhendo esses produtos no supermercado que fica lá na região noroeste, né? Na região noroeste. E ela foi identificada. Só que quando o pessoal percebeu tudo, ela vazou e deixou a outra na latada. E a outra acabou sendo presa, mas esta mulher já foi identificada e está sendo procurada neste momento pela polícia. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Tenente Haroldo, que tá aqui. Ele que é do 13º Batalhão da Polícia Militar. Rodolfo, desculpa. E vai conversar com a gente a respeito disso. Porque vocês prenderam essa mulher, que é comparsa, dessa que aparece nas imagens. E nesse dia elas tinham agido em dois locais diferentes. Boa noite. Boa noite. Exatamente, elas tinham agido em dois locais diferentes. Já haviam, inclusive, praticado um furto a outro estabelecimento comercial mais cedo. E em ato contínuo foram também praticar novamente o furto lá na região noroeste, na Avenida do Povo, ali pela Vila Mutirão. Então, foram percebidas e aí houve realmente a detenção daquela que estava do lado de fora, aguardando os objetos furtados pra empreender fuga. Tenente Rodolfo, ela escolhe os produtos com bastante atenção, porque o rombo nesse supermercado em especial foi de quase mil reais. E ela passa ali despistando por fora dos caixas, justamente pra levar a mercadoria pra comparsa, né? Exatamente. Olha, são objetos de maior valor, que são subtraídos de forma sorrateira e ela passa sem, ela sai do supermercado sem passar pelo caixa já pra levar pro veículo que está do lado de fora, junto com a sua comparsa. E como que as vítimas descobriram que estavam sendo lesados? Na realidade, o proprietário do estabelecimento comercial já havia, já vinha percebendo esse comportamento e inclusive já tinha sido em outros momentos vítima destas mesmas mulheres. E por essa razão já estava ali atento para que em uma nova ocasião pudesse surpreendê-las e foi o que aconteceu hoje. Então são cara de pau, meu. Sim, cara de pau. Já estavam praticando estes atos há algum tempo, mas agora foram surpreendidas, uma delas inclusive presa na Polícia Civil e a outra já identificada e certamente a autoridade policial vai buscar a sua responsabilização. Duas vítimas identificadas, mas podem ter mais vítimas? Inclusive é bom a gente mostrar essas imagens justamente pra quem está assistindo nesse momento, identificar essas mulheres, podem ter mais vítimas? Com certeza, né? Como narramos aqui, já havia indicação de outros momentos em que havia praticado o furto e na manhã de hoje foram dois furtos consecutivos provados. Então podem haver outras vítimas e nós nos colocamos à disposição também sempre pra poder contribuir com a população. Tenente, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns a todos pelo trabalho que foi desenvolvido na região noroeste. Agora é uma questão de tempo, viu, Branquinho, pra que a polícia chegue até essa suspeita aí que aparece nessas imagens furtando a mão leve dentro do supermercado. Rapaz, mas que habilidade, hein, Douglas? Ela não gera desconfiança nenhuma. Tá ali como uma cliente comum e tudo e tal, ele vai com a mão de um lado e do outro. Já mostramos aqui a gangue lá que agiu na Vila Nova, na 44 e na Campininha e agora na região noroeste. Tá difícil trabalhar, né? O povo tá custoso. Alguns aí, né? Só que apareceu no Cidade Alerta. Então abre a capa. Rapaz, é um tanto de coisa, cheio de shampoo e haja cabelo pra lavar, hein? Haja cabelo pra lavar, você tá doido. Bem, ei, o que que é, Douglas? Fala comigo, fala comigo. Só pra colocar pra você, a Lazinha é uma grande amiga e a última informação que eu tenho, que é mais ou menos uns sete anos, ela aposentou, porque o último trabalho dela foi no complexo de delegacias, viu? Pois é, inclusive o inspetor Raimundo Lopes, meu amigo também, das antigas, da Polícia Civil, agora também se aposentou, falou assim, branquinho, eu tenho um monte de história boa pra contar pra você. Falei, beleza, se você estiver, manda pra cá. Vamos fazer até uma reportagem, Douglas, pode ser até uma reportagem pra gente fazer aqui, relembrando aí esse mito da crônica policial aqui no estado de Goiás. Valeu, Douglas, daqui a pouco a gente volta.